Oi pessoal, boa tarde, boa tarde a todos, meu nome é Thiago, eu falo do canal Thiago Linux e hoje eu vim trazer um tema bem interessante para vocês, que se vocês entenderem isso, dará um salto na minha vida, dará um salto na vida de vocês. Para quem é inscrito no meu canal, ao final desse vídeo, eu vou deixar um recado aí para vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou estudante de química e já estudo mecânica quântica, já tenho uns sete anos, também estudo medicina por conta própria, tenho um canal na área de saúde, e já há um tempo eu venho compartilhando esse tipo de informação, né? E trazendo cada vez mais esse assunto da mecânica quântica. Esse vídeo aqui, ele vai fazer parte de uma playlist, que é um estudo a respeito da mecânica quântica. Então, após terminar esse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição uma playlist com todo o ensinamento a respeito da mecânica quântica. Então, você que quer aprender, quer começar desde o zero, lá, o Beabá, aprender da minha forma simples que eu falo, né? Vai estar aqui na descrição após o término desse vídeo, tá? E vamos diretamente para o tema. É o seguinte, essa lei, né? Ela foi tentada, né? Foi tentada ser explicada por diversas pessoas, diversos livros, em diversos tempos. Jesus, por exemplo, foi uma pessoa que falava isso o tempo todo. E que se você entender, você entender esse tipo de lei, a sua vida vai transformar, vai dar um salto. Talvez a lei que eu vou ensinar hoje aqui para vocês, que eu vou explicar para vocês, seja a lei mais importante de todas, tá? Porque se vocês realmente sentir isso, se vocês realmente entender isso, a vida de vocês vão dar, eles vão dar um salto, vai dar uma transformação. Então, entenda que cada vez mais, no período que a gente vive e a cada dia que vai passando, está cada vez mais difícil entender isso, tá? Eu não sei se você pode estar entendendo, pode estar parecendo confuso, mas você que está me assistindo agora, se você está passando por um problema, seja ele financeiro, seja ele na área sentimental, profissional, na área familiar, uma perda de um ente querido, você que está me assistindo agora, você está passando por algum tipo de problema, uma tristeza, uma carência, falta de expectativa, falta de vontade de fazer as coisas, uma auto-sabotagem. Então, entenda que todos esses problemas decorrem da falta de entendimento, da falta de entendimento dessa regra que eu vou explicar hoje. Então, entender isso realmente poderá transformar, você que está buscando uma resposta para a sua vida aí, que está me assistindo, entender isso realmente poderá transformar a sua vida, tá? E qual é essa lei, Tiago, que você está tanto falando aí? Eu quero entender isso para que eu possa me transformar. Bom, essa lei se chama a lei do desapego. Ah, Tiago, mas isso eu já ouvi falar, né? Eu sei que a gente precisa desapegar, mas eu pergunto, será que vocês entenderam mesmo o que é a lei do desapego, né? Pessoal, eu vou trazer diversos exemplos aqui, nessa live, para que tenta, para eu tentar explicar, vou dar exemplos simples, práticos do nosso dia a dia, para poder tentar explicar esse conceito, que ao mesmo tempo é simples e ao mesmo tempo se torna complexo, tá? Já percebeu que tem pessoas que parecem que as coisas vêm assim, na mão? Ela nunca buscou aquilo e você olha assim, nossa, não é uma inveja, mas você reflete, nossa, eu sempre quis isso aí, mas por mais que eu busque, eu nunca consigo chegar a isso. Eu entendo as leis aí da mecânica quântica, eu entendo tudo isso, mas eu nunca consigo chegar nessa situação, eu nunca consigo chegar nesse ponto. E a outra pessoa, parece que vem tudo fácil. Pessoal, eu entendo uma coisa, quanto mais você busca uma coisa, menos você tem e mais aquilo vai fugir de você. A analogia que eu tenho para trazer para vocês é tipo vocês estivessem nadando em um alto mar e vocês têm um objetivo, uma ilha. Então, você imagina que você está na sua frente, você está vendo uma ilha e você está nadando e cada vez que você nada, aquela ilha cada vez parece se afastar de você. Quando você pensa que está chegando próximo, aquilo se afasta. Aí, como você é uma pessoa perseverante, começam a surgir problemas como marés altas, ondas de muito alto, o mar fica revolto, chuva, trovões, tubarões e você vai avançando. E você não quer saber, você empreende mais força, mas quanto mais você empreende força, parece que aquela ilha, ela vai se afastando de você e você nunca chega no objetivo. Isso, pessoal, o que acontece? Isso, na verdade, é que é o verdadeiro apego. O desapego, pessoal, ele traz uma verdadeira apatia, ou seria, não é apatia, a palavra certa seria indiferença às coisas. Seria uma indiferença às coisas, seria uma uma complementude, uma auto, como é que eu posso dizer, você ser completo por si só dentro de você. E quando você se torna completo dentro de você, você consegue realmente ter um desapego. Porque, assim, pessoal, se você está montando um quebra-cabeça, você pega a peça A, a peça B, a peça C e vai montando. Aí, você vai perceber que não tem como você chegar lá na letra Z sem passar pela A, pela B, pela C. Então, as peças desse quebra-cabeça, eles vão montando, né, para poder se completar. Só que, pessoal, o que acontece? Nós fazemos as mesmas coisas. Quando a gente busca, por exemplo, uma realização financeira, ou a gente projeta a nossa felicidade, por exemplo, num certo alguém, num relacionamento, ou a gente tenta se completar em um carro, tá? Ou tenta se complementar em mostrar para a pessoa que você é isso, que você é aquilo, você está pegando algo de fora, tá? Que é totalmente mutável, que é totalmente sem controle e completar aquilo que falta em você. Se você fosse completo por si só, no amor divino, no desapego completo, você, por exemplo, você ter um carro novo ou ter um carro velho seria indiferente. Você, por exemplo, perder um ente querido, um filho, seria indiferente. Você terminar um relacionamento ou você está sozinho aí, você quer um companheiro ou companheira, seria indiferente. Você não sair ou sair seria indiferente. Por que, Tiago, seria indiferente? Porque você já estaria completo por si só. Pessoal, esse apego às pessoas de fora, às coisas de fora, carro, apartamento, tudo isso, esse apego, ele quer dizer controle. Ele quer dizer controle. É uma falta de controle em si só, tá? Eu estou falando aqui, pessoal, talvez de um ponto de vista que vocês nunca ouviram falar. Talvez você esteja me assistindo aqui e você já tenha escutado falar a questão do desapego, mas nunca nesse ponto de vista. Por que que acontece? Esse ponto de vista que eu estou passando para vocês, só pode realmente passar alguém que realmente entendeu, e principalmente não é entendimento, mais importante que o entendimento, alguém que realmente sentiu. Somente quem experimentou o sabor de uma laranja pode falar com mais propriedade de uma laranja do que nunca nem experimentou.